Para o desenvolvimento de uma candidatura a patrimônio mundial é necessário que o país apresente uma lista de propostas de bens que considere deva entrar na lista indicativa do patrimônio mundial, que é um dos instrumentos da Convenção do Patrimônio Mundial. O objetivo dessa oficina técnica realizada aqui em Florianópolis foi justamente o de avançar no processo de desenvolvimento da candidatura do Conjunto de Fortificações do Brasil, que envolve 19 fortificações em todo o país, em 10 estados da federação e aqui em Santa Catarina de duas fortificações, a de Ratones e a de Aniatomirim. O Conjunto de Fortificações do Brasil, a partir do encaminhamento feito pelo IFAM em 2015, entrou na lista indicativa. Esse é o passo inicial, portanto, já superado, porque foi aceita pelo Secretariado da Convenção do Patrimônio Mundial em Paris. Estamos agora na segunda fase do processo, que implica justamente no desenvolvimento dessa candidatura, que implica na elaboração do dossiê, que implica na instalação da instância de governança, que seria o comitê gestor, que implica no desenvolvimento do instrumento de gestão desse bem, que seria o plano de gestão. Estamos, nesse momento, trabalhando o que corresponderia à instalação do comitê técnico, que vai elaborar, que vai desenvolver essa proposta de candidatura, de dossiê, a ser apresentado ao Comitê do Patrimônio Mundial. O estado de conservação, hoje, não é adequado. Está precário, precisa realmente de uma ação efetiva ali. Mas há um outro problema associado a essa gestão, que é uma certa indefinição de uso. Ou seja, você não preserva se você não usa. Então, é preciso dar uma destinação, e uma destinação que permita gerar condições de sustentabilidade do próprio bem, sustentabilidade de natureza cultural, de natureza econômica, para que o bem possa continuar existindo em adequadas condições de preservação e de desfrute. No sul do Brasil, as fortalezas de Santa Catarina seriam os primeiros bens considerados patrimônio da humanidade. O encontro dessa semana é exatamente para montar o comitê local, tanto o comitê técnico, quanto o comitê, vamos dizer assim, mais político, que vai reunir esforços de todos esses entes públicos e da sociedade organizada, de forma a instruir esse processo de tombamento e ver quais são os pontos positivos e negativos das fortalezas atualmente, da gestão, inclusive, das fortalezas. E propor alternativas, propor soluções para chegarmos a uma situação ideal e termos a esses monumentos em condições de serem, então, aprovados como patrimônio mundial. A Unesco, para considerar um bem como patrimônio mundial, vai exigir uma série de requisitos, não só do ponto de vista da conservação, da preservação do monumento, como também do ponto de vista da matriz de responsabilidade de todas as instituições públicas envolvidas em torno da fortaleza. Não só o mantenedor, o gestor, que é a Universidade Federal e o patrimônio histórico nacional e o proprietário do bem imóvel aqui, que é a Marinha, mas também de outros órgãos do governo municipal, estadual e da sociedade organizada como um todo. Nós temos que entender que, se nós queremos que essas fortificações sejam consideradas patrimônio da humanidade, elas têm que ser, primeiramente, reconhecidas aqui, localmente, como sendo merecedoras desse título. Então, há que haver um envolvimento de todas essas entidades em prol da preservação desse monumento, em prol da revitalização desse monumento, do seu uso adequado, para que esse trabalho conjunto possa reverter no sucesso da candidatura como um bem que merece a atenção internacional.